O Parque São Bartolomeu foi ficando esquecido, desprotegido. Cerca de 470 famílias habitam o parque, estão morando dentro do parque. O parque é uma área de proteção. Nenhuma dessas famílias poderá ficar dentro do parque. Para essas famílias foi feito o laudo de avaliação das suas benfeitorias e elas estão tendo a opção de reassentamento. Elas podem optar por ir para a encosta de Firajá, para um conjunto nós vamos falar um pouco sobre ele. Elas têm a opção de indenização em dinheiro e elas têm a opção de indenização monitorada. Ou seja, elas escolhem uma casa, o Estado paga essa casa e elas recebem a documentação. É um enorme desafio. São 470 famílias que estão sendo mobilizadas e serão mobilizadas nos próximos dois anos. Só para você ter uma ideia, quando o decreto desse parque, como parque municipal, no ano de 1972, foi a prefeitura que desapropriou a União Fabril. Nenhuma das famílias que já habitavam aí, como floreiros, como arredatários da União Fabril, receberam nenhum tipo de indenização ou de... Então, todos eles, há 40 anos, esperam que alguém chegue para a porta e diga agora, essa área pública é um parque e nós vamos agora conversar com vocês. Então, não é um desafio, é um enorme desafio conversar com todos eles, entender que muitos deles passaram a vida inteira nessa área, né? E que o poder público, em momento nenhum, chegou para eles e disse, bom, agora isso é público, mas vocês têm, vocês estão aqui, vocês são, vocês têm todos os direitos de ficar aqui, da mesma forma como a cidade também tem o direito ao parque São Batalão. Então, vamos lá.